Distribuição carniforme Mais outra? Rapaz, o homem tá de bicho lá onde coloca, rapaz Episódio de hoje, as corotas está de volta Sete da manhã A nossa aventura de hoje está começando Não se esquece de deixar o like Vamos que vamos, a aventura do ferro do mar Bateu, bateu Vamos lá, vamos lá, coloca lá Opa, olha nós de volta aí, bora, mais uma pesca aí Pessoal, hoje a gente voltou aí pra tentar matar o monstro Quem tá esperando a parte 2 aí Eu vou dizer que eu vou pegar, que eu vou chegar ali e eu vou pegar Balança com ferro do mar Quebrou pra morda, vamos ver se esse monstro tá aí Sai da tela, cachorinho Sai da tela, cachorinho Sai da tela, cachorinho Sai da tela, cachorinho Sentiu, tem esse privilégio E hoje nós vamos ver se a gente consegue embarcar esse rapaz Que tá fazendo o óleo com a cara do meu amigo Porque bate, escapa, bate, escapa Vamos ver hoje, hoje nós estamos preparados Em nome de Jesus E 2 é melhor pra puxar, né? Porque uma criatura, um monte de 40kg, vamos jogar pra cima Não é fácil, não é? Se ele bater hoje, vai ficar ruim Vai ficar... Então segue aí, vamos ver se ele vai sair mesmo Ou eles, ou outros peixes, hein? É o fera do mar 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 Bateu Na beirinha, tá vendo, André? Olha, rapaz Vamos ver o que que é que veio Olha eles aí, ó Vermelho Então aí, foi só botar a isca certa que ele apareceu Não é grande, né gente? Olha, ele cresce mais Mas esse aqui eu vou levar pra um amigo meu Que vai fazer um frito hoje Ó, detalhe, hein? Tem outro anzol dentro da boca dele, ó Ó, ó Dois anzol Ih, rapaz, é mesmo, olha lá Não, calma, calma, calma Vou filmar pra ver, cadê? Filma aqui Rapaz, que doideira, cadê? Aí É mesmo, olha lá Dois Ixi, o peixe tá puxando aí Olha o peixe tá puxando aí Show de bola Chama Boa, segura Tá falando aí, mas você tá batendo a suadinha Você tá com fera, rapaz Você tá com fera Ó Mais um vermelho aí, ó Mais um vermelho também Aê garoto Rapaz, ó Pegou o peixe na boca ainda, ó Engoliu também Conseguiu Esse aqui já era Agora o que tem a linha ali, ó É interessante, né? Esse aí no mínimo puxou pra galha Cortou a linha na osso E ficou com o azol agarrado no goto Verdade Depois eles dão um jeito de tirar Vamos pra mais, vamos lá Rapaz, agora puxou meu mão de linha agora, viu? Olha lá Olha lá Puxei a linha do monstro Do monstro lá também, ó Que tava armada Rapaz, você tá louco, rapaz Homem vai doar esses peixes, vai doar Tá fazendo boa coisa, hein? Tem muito peixe na maré, cara Olha aí, ó Mais um pra ele levar Olha aqui, ó É É Manjuga, pessoal Vou tomar manjuga Como é que o nome? Dolaminflex Ah Vou comprar Olha aí Quando eu trabalhava no oficino, eu tomava direto Acompanha aí Vamos pra mais Chamou na catra Oi Olha aí Pera do mar Pera do mar Olha só um peixe já, pessoal A linha tá armada pro monstro aqui O monstro bateu Opa Uma cereoba, rapaz Opa, elas aí, ó Ih, rapaz, tem um peixe aqui atrás Peixe grande atrás, não é isso? Parece Cereobinha, pessoal Cereobinha, essa gostura fritinha Eu vou dar pra um amigo meu que ele vai levar Ele vai levar um peixinho pra Os amigos lá e eu vou dar pra ele levar Cereobinha Tempo não veio um peixe desse Tempo não veio um peixe desse Pega aí, meu garoto Aô, meu patrão Vamos botar mais um peixinho aqui Vamos botar aqui agora manjuba, ó Manjuba, manjuba aqui Esse batom grande aqui não vai trazer, hein Aqui gostamos de bater uns vermelhos grandes E armei já ali pro monstro, né Agora é esperar, né Agora Tem que esperar, não tem jeito Vamos arremessar ali, ó E aí, ó, parceiro Agora é só esperar A batida do monstro do lago Vamos lá Vamos fugir amanhã Ei, papai Segura que vai ver mais um ali, ó É, rapaz Começou a dar uns pequenos aí Só mais grande até agora Olha aí, ó Demorou, mas eles estão resolvendo aparecer Bom, o que que acontece? Ele tá ajudando os pessoal lá carente Aí ele tá dando os peixinhos pro pessoal, pessoal Então Eu vou dar pra ele levar, beleza? Porque é uma pessoa que precisa, né Então se ele tá levando Eu não vejo covardia Agora quando a pessoa mata o peixe Que joga na água, é covardia Mas ele lá, ele tá ajudando as pessoas Então Ele vai levar Vamos levar pra ela pra lá, entendeu? Vamos ajudar quem precisa aí, né Graças a Deus Deus sempre vai dar em droga aí, né Amém Isso aí, meu irmão Bota o peixinho Olha isso aqui, pessoal Olha quem tão grande aí Deus abençoe a gente vai levar também Mais de conta que Ele tá tentando os pequenininhos Ele tá levando os medezinhos Dá uma pessoa que precisa, pessoal Não é isso? Com certeza Vamos lá É nóis Alô, bichão Segura Aí, ó Estão aqui, ó Estão aí? Certinho, ó Ó, ó Ó, que bonito aí pro frito, hein? Tá vendo aí, ó? Você falou que queria um frito hoje Eu vou levar o seu frito especial Pra quem? Só Fera do Mar É, ó André é mim Vou tirar uns quadros pra mim O resto a gente vai dar pra as pessoas lá, pessoal Show de bola Vamos pra mais Pesqueira aqui é bom demais, hein? Vai arrumar até um Um soltou Oh, meu Deus Olha o que eu tenho Peguei O galerão Soltou um peixinho E peguei outro na carreira, ó O outro era maior, cara O outro que bateu era maior Com certeza era maior Esse aqui é médio, ó Mediozinho, ó Ô, Glória Olha aí Então é desse Tá aí, tá crescendo O outro ferrou mal ferrado Foi embora, rapaz Eu tava filmando, hein? Vamos lá Vamos botar mais um peixinho aqui, ó Mais uma isca Rapaz, mas soltou O bichinho ali Era... Era graúdo, hein, pessoal? Mas vamos lá Acompanhe Aita, é vinho É vinho É vinho É vinho, é vinho É vinho Vai, joguei Foi na boca dele Você jogou lá na raiz, pô Rapaz, tem muito ali É um médio, ó É É Os médiozinhos Garoto Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí que eu tô Acabando com tudo hoje, hein? Hein? Cadê a faca minha? Sumiu Aqui, ó Deixa eu botar essa vara pra mim Rapaz Que enrolação, gente O peixe me enrolou todinho aqui Pô, eu quero pegar também mesmo Pega, amor Pega aí Hein? Aí isso que não vai dar não, hein? Falei com você que é isso que não ia dar Ligou pouco Corta aqui rapidinho Rapaz, mas o peixe puxou ele Mas vamos falar pra você, hein Fiquei até um... Ó Me deu um susto ali Que a vara foi lá no pé, parceiro Mas foi peixe De vermelho grande Ó Fica aqui rapidinho Estão ali, ó Ó Ê Foi na boca de novo Pessoal Não vou cortar não Vamos ver se vai bater, hein? Olha só, hein? Vamos ver se vai arranhar a vara Que eu ia arrumar a linha ali Mas eu ia esperar um pouquinho Tudo dourado depois Vamos ver Vamos ver Acompanha, acompanha Acompanha, acompanha 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 que vai bater Acompanha que vai bater Rapaz, rapaz Tá dando cara na puxada aqui, pessoal Uma atrás da outra Já perdi dois grandes, hein? Dois bitelos Já perdi Dois bitelos Vem, bicho Vai, bate Bateu, bateu Bateu, bateu 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 Soltou Soltou, galera Soltou 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 Mudamos o pesqueiro Vemos aqui pra beirada Aqui, ó Olha quem apareceu Olha, André Olha o tamanho Você falou que queria levar pra plantar Aqui, meu irmão Tá garantido aqui já Tem uma linha aqui, ó É a minha Ou não Será ela? Rapaz O homem não é fraco Vamos lá Na coroca Você É no vermelho Na coroca É possível que eu não pego É, papai Será que é a coroca? Ô corocão arrumado, ó Eita Frito lá em casa Fala pra você que é só uma taza pequena Aí aqui, pessoal Vou até o anzol dezoito agora Anzol dezoito Pra pegar elas mesmo Porque hoje Elas tão aí Elas vão comer Ó, bem ferrado Anzol dezoito Pega elas, velho Anzol vinte Muito grande Mesmo assim, anzol vinte Ela pega ainda mais Se ferra mais fácil, anzol dezoito A mesma aí Vou arremessar de novo A mesma aí Se nós tava lá No rei pra cá E o pau vai quebrar É ali Olha só, hein Vamos ver Vamos ver Pronto Pegou? Pegou 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 Peguei também Eu peguei também Olha lá Pegou lá Aê garoto Aê garoto Olha o meu aqui agarrado aqui Olha o meu aqui Olha o meu aqui Pra você, rapaz Olha, me coloca de novo Aê 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 Mata demais, cara Olha, engoliu também pra você Com a mesma isca Vamos lá Rapaz, isso aqui, pessoal Isso aqui, fritinho Rapaz Fecha as portas Esse barulho que ela faz É pra chamar as outras É Deixa ela chamar a ostra Deixa ela chamar a ostra A mesma isca Eu tirei de dentro dela Uh, vou pegar outro Vou pegar outro Vou pegar outro ali Vou pegar outro ali Olha o remesso Olha o remesso Pode aguardar aqui agora Aguarda que ela puxa de agora É agora É agora É agora É agora É agora Bateu 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 Tá pra fora Ah Tá feio, cara Eu tava lá pra você, rapaz É a mesma isca Eu peguei três com a mesma isca só Três Outra coroca Uh, rapaz Tem cardume, tá? Tá crescendo Tem cardume aí, moço Olha o tamanho Rapaz, tá crescendo É assim que eu gosto Eu gosto Rapaz, sobrou isca de novo Vou pegar outra mesma isca O homem tá doido Possu Ai, 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 ai Ai, ai, ai É agora A mesma isca É um camarão só É três peixes que vai vir aí Só se roubar a isca, hein Ó, joguei mais perto agora Aí, André Pegou? Aí, olha lá Pegou 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 Engraçado Ela é menor Mas é mais Faz mais força que a grande Com certeza Rapaz, pessoal Joguei no lugar errado Deixa eu arremessar Hahaha Já tava ferrado já, amor Deixa eu arremessar Dois reais pra frente Ia jogar mais pra frente E tá pra fora Ia jogar mais pra frente E tá pra fora Agora sim Rapaz, ó Uma iscaçou Peguei coisa Foi três, não foi? Três, foi quatro Foi três Foi quatro Quatro? Foi quatro Olha, pessoal Aí, subou isca de novo Eu vou pegar outra O bicho doido Esse pescador profícia Segura É agora Não, não Olha a sua buchada Olha a sua buchada, pessoal Vai bater Vai bater Vai bater Presta atenção aí, Dona Maria Vai bater O peixe vai bater É agora É agora É agora Opa Vem Só se não tiver Se não tiver Se não tiver Ela entra Ela vai bater Vai bater Ela fogou pra lá, rapaz Bora, bicha Puxa aí Eu sei que vocês estão aí Eu sei que vocês estão aí Ai Vamos ver Vamos ver, vamos ver, pessoal Vamos ver Aí Oh, perdi Cara Você tirou a queixada do rafuro agora Mas tá bom Aí, ficou só o toco disso Bota um camarãozinho aqui e dar o terremesso Vamos lá Nossa demais, hein Quatro peixes com a mesma isca É Você quer o que? Rapaz, botou pra lascar Também vou te botar Aí Vamos lá Pegou Oh, oh, oh Oh, papai É dois É dois Peguei também, peguei também Peguei também Peguei também Cadê? Olha lá, olha lá Ah Aê menino Doido Eu ganhei Ah A sua é maior Tá vendo aí? A sua é maior Era mais uma vez aí Pescaria O seu canal Nosso canal, né Ó Ó Embuchou, rapaz Tem uma boquinha pequenininha Vou pegar a outra com a mesma isca Tem que ser rápido, André Sim Nós engasgam e depois nós socamos pra tirar O quê, pessoal? E ela tem uma boquinha pequena Tem É ali, ó Rapaz, tem muita aí Muita curicardinha grande, cara E lá em cima Que vai pra onde é Vem, ó Só tem pequena Aqui tem os maiores Aqui é fundo Poço fundo Mateu Mateu Ó Ó Aqui, ó Vem perto não O meu já tá ferrado já, ó Ó Chama na catraca É, vem e coroca Coisa gostosa Olha o tamanho do bichona O pessoal tá pegando as grandes É, pessoal Agora cresceu o tamanho, hein Graças a Deus, rapaz Eu vou Vem cá Eu vou fazer um frito de casa Vem com bastante pimenta Oh, menino ardido Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó E olha o tanto aí Suedo Ela começava Ela começava em outro pesqueiro Nós tava lá, é Só que ali a gente chegou tarde Chegou um pouco mais cedo Que a Maria já tava parando Nossa Senhora Vamos lá aqui, rapidinho Rapidinho Até levantei Só pra mostrar aquela bela ferrada Bateu Bateu Já foi O garoto Agora bateu uma maior De novo Ah, só dá nois Só dá nois Olha aí, pessoal Que pescaria top aí, ó Ó, aqui que é um frito Olha lá Bonito, hein Bonito, hein Olha aí, ó aqui também Ó aqui também, ó aqui também Aaaaah Bate, 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 bate Bate, bate Bate, bate Aaaaah, moleque Tá pensando o que? Que nós estamos aqui de brincadeira Pai, eu vou fazer um camarãozinho que é bom, rapaz Vai pegar, coloca, não tem jeito Rapaz, essa que é graúna, hein Essa que eu peguei agora Boa Ainda bem que eu trouxe um alicate Agora eu tenho que tomar um alicate com bico maior Ei, a mesma isca que eu peguei outro A mesma isca Não troquei isso ainda não, hein Eu continuo com a mesma isca O homem hoje tá doido e o peixe também tá maluco É agora Ajeita aqui rapidinho Fecha o molinete Presta atenção Ele vai bater Estão aqui é um pouso fundo Ó Ali, ó Ó Ó Olha, roubaram, roubaram, olha lá O bala tá atacando aqui atrás de nós aqui Roubaram batendo o camarãozinho lá Bateu, ó Bateu, tá roubando a isca, ó Ó Ô, rapaz Perdi a ferrada Perdi a ferrada, pessoal Mas continua aqui a isca ainda Vamo lá No mesmo lugar lá No mesmo lugar Acompanha aí, vamo lá Deixa eu sentar aqui melhor Sentar aqui melhor Ferra melhor Pera do Mar Chegou a entortar meu anzol Pra me tirar o anzol Tá doido? Nossa Senhora Só uma força que ele botou, né? Tá Cê acha que esquenta? Cabeça com anzol? Ah, rapaz tem muita coroa aqui nesse poço aí, viu? Ó Deu uma puxada e peixe a ferrada Vai, come Continua comendo, vai Continua comendo, vai nenê, bate Mostrar pra você Vai, bate Será que o meu não é possível? Peguei Comeu nada Um soltou, rapaz Pegou o mal ferrado, pessoal Pegou o mal ferrado Mal ferrado Agora ficou só um pouquinho da isca Vou botar um pedaço de camarão aqui O pai de pescadrezinha Animada Você viu? É uma pescadrezinha animada, cara É uma pescadrezinha que se... Sim Toda hora pega Toda hora que pega Toda hora pega Aqui é o lugar delas também, tá? É o lugar delas Agora eu não sei até quando que eles vão ficar aqui Se é direto, se é uma vez ou outra Não sei Mas chegou aqui um camarãozinho aqui Cê pega um peixe legal Eu tava com a pramentuba ali Já até troquei Botei a pramentuba de lado E agora é só no camarão Vamos lá Outro remesso aí Outro remesso aí Vai bater agora Fui na boca dela de novo Fui na boca dela Não adianta não, hein? É aqui E agora? Olha só a ferrada, hein? Olha a ferrada Aí chegou no chão Batiu Olha aí, ó Olha lá Olha o tamanho dela 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 chorando Olha o tamanho dela chorando, olha Tem uma força arretada, cara Olha, rapaz Está pra fora Eita, mano Essa não pode mais, fala André Fugiu-se na panela Toda hora batendo, fugindo Mas só que agora eu lhe acertei, viu? Você não me roube não Eu tô de olho em você Não roube pra cá roubar camarão aqui E aqui o pau quebra, hein? Pessoal, com a mesma isca ali Mais uma remessada E vamos que vamos É aqui, ó Pequenininha Chubadinha leve, pessoal Só 18, beleza? Alinha 040 aí Vamos lá Aqui, ó Mas tem gente mais esperta do que venda, né? Ih, pro papai Pro papai Puxa, pai Você é o maior Ei, rapaz É a sua alegria É a pesca da coroca Soldar ela agora, hein? Vamos ver ele mais cedo ali Agora a gente veio pra cá soldar ela Soldar ela É a pesca da coroca Chama mais uma vez Chama Vai bater mais Vai bater mais Aí, garoto Soltou, rapaz Soltou lá Pegou um ali Ele acabou de pegar um e eu acabei de perder uma Olha aí, ó Quase grande essa, hein? Cadê a Uda, hein? Ela... Ela é bichão com onde tirar também Ó, só, André Olha o tamanho Rapaz, show Tem muita, tá, gente? Tem mesmo Vem da manhã Show de bola Olha o tanto, hein, pessoal Ih, 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 ih Ó Ela tem Pra cá tem Pra cá tem mais também, ó Rapaz Que que é isso? Que fartura, hein, cara? Oi Fartura Melhor que essa Só duas dessas, né? Rapaz Pescaria dessa aqui, meu amigo Só com fera do mar mesmo É pra qualquer um que leva um pesqueiro desse, não Pessoal, bateu outra Olha, rapaz Deu uma remessa ali, pessoal Não chegou nem no chão O bicho pegou na flor d'água Ó Ó Chama Olha o tamanho desse peixe Olha o tamanho da coroca Rapaz Olha o tamanho doido Manda o seu gosto Elas estão crescendo Elas estão crescendo Só que agora eu joguei mais pro meio, né? Mais pro poço lá Mais pro poço lá E o tamanho tá crescendo, ó Olha o tamanho Quem bebe aí Quem bebe e toma um é bom, hein? Mas eu não bebo não Como é fritinho com limão e pimenta Aí André, agora veio uma maior Olha lá, pegou lá Pegou lá, pegou lá Pegou lá Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Será, rapaz? Será, rapaz? É vermelho? Eu peguei vermelho Deu pra ver? Vamos ver É ela mesmo É ela mesmo Ei, rapaz Ei, você falou que tomou por água Quem tomou por água Fui eu É agora Mais um remesso lá, ó É lá, ó Tem hora que ela não chega Nem no fundo não As bichas pegam ali mesmo E a vara reia Acompanha aí Vamos lá Um abraço pra nossa mana Alcione aí, né? Aé, Alcione do Mato Grosso Bora, irmão do rei da pesca Grupo Amigo da Pesca Um abraço pra todos vocês Que assistem o nosso canal, hein? Vamos lá Vamos ver quem vai pegar agora Vamos ver quem vai pegar agora Ô, bateu Bateu, bateu Rastou Tá roubando a isca Muita calma Tá querendo roubar a isca Bora, minha filha Chama do pesca Bora, minha filha Bora, ó Bateu, solta de novo Bateu Ô, tá pra fora, meu amigo Tá crescendo o tamanho, tá? É, tá crescendo o tamanho, pessoal Vem peixe Vem peixe Tome peixe Imagina que ele é peixe É a pesca da coroca Ô, menino Mais um Olha, rapaz Ela vem comendo devagarinho Porque a boca é pequenininha Se você puxar, você não pega Mas Ela te rouba a isca Sim É Mais uma remessa Mais uma remessa Mais uma remessa Rapaz, a varinha chega a deitar Imagina uma bicha dessa De uns três palmas, hein? O que que faz? Oxi O que que ela faz? Vamos lá Vamos ver se está mais uma Vamos ver se está mais uma Porque o cardume ali está grosso Ali está grosso É cardume, é cardume, hein? Vamos lá Vamos ver se vai bater mais uma Deixa ela engolir Olha só se perde Bateu Bateu! Agora veio, agora veio Pronto, pronto, pronto Acabou É o fera Ai, marvado É uma pesca divertida, hein, cara? Se não pegar também estou satisfeito Porque aqui o pau quebra direto É vinte e quatro horas É o vermelho É o manguezal de Guarapá É o tamanho da criatura Ai, papá O mangue é muito Esse mangue é muito rico, né? Rapaz, rapaz O que? A quantidade de gente que pesca Verdade, cara Todos os dias e tem peixe Tem muito peixe Tem demais, cara Você imagine quando a gente pegar a lua nova, hein? O que que a gente vai fazer aqui nesse mangue, hein? Aí é bom, hein, cara A lua nova é a melhor pesca que você faz Só a mesma isca Não tirei nada Não coloquei nada Beleza? E é a mesma isca Vamos lá Vamos ver se eu consigo ferrar mais um Ah, papaz Se fosse peixe de três a quatro quilos Nós já tínhamos embora pra casa Bateu, ó Ó, perdi Bate toda hora, cara É muita coisa, moço É muita coisa Cortou aqui? Ó, comi a isca Ó, comi a isca Vamos lá Ih, levou uns opes, olha aí Tá perdi bobeira? Ô, rapaz É o meuzão Foi mesmo Se ele não dá bobeira não O meu foi mais cedo O seu foi agora É complicado É uma rotazão lá Olha lá, pegou Olha lá, ó Pegou Soltou Bateu, 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 bateu Ó lá, ó Ó lá a coroca lá Ó lá a coroca lá Ó lá a coroca lá Ó a coroca bonita, ó Ó a coroca bonita Tá crescendo mesmo, André Rapaz, rapaz Olha aí, olha aí Bem ferradinha Falou que ela tinha sumido Estão aí Rapaz, abateram Daqui a pouco não vai ter espaço Pra colocar Vamos arremesso ali Aí, ó Pegou? Agora entrou alguma coisa Olha, pegou aí, ó Não é, não sei Eu acho que é vermelho Porque do jeito que correu Será? A coroca faz força Ó, é um vermelho mesmo É um vermelho Até que enfim Você falou que aí, ó Aê, peguei um Ah Você falou que eu só pego o coroca Tá vendo? Ó Não é grande, gente Mas eu vou levar pra uma amiga minha Que ela gosta de peixe Hum Pra quem não tem nenhum Ó, ferrei na hora que tava filmando É Chamou, chamou Vamos lá, estou chegando aí, André De novo, né? Ó lá A coroca deram um tempo Agora deram espaço pra eles Olha que ele vai levar Pra dar pro vizinho lá A gente vai Vai levar pra ela fazer o frito dela Deixa aqui pra eles aqui Porque isso aqui é uma torradinha gostosa, né? Que já torrou e dá pra jantar Dá pra almoçar E aí por aí vai Ó É muito peixe na maré, cara Muito peixe mesmo Mas o cara acertar um De quatro, cinco quilos é difícil, hein? Eu sei que é difícil Já que nós estávamos no pesqueiro Pensando alguma coisa, né? Sim E quando a hora que acerta A gente já vinha A gente atrasou um pouquinho Mas graças a Deus Deus é muito bom, né? Com certeza E aí, pessoal, ó Bateu mais um O pesqueiro é excelente Mais um Um toque Traga bastante anzol Que tem o agarrador Agarra E o peixe, ó Ele está aí, ó Olha o tamanho dessa, André Oh, rapaz Bonito, hein? Olha só Que coisa linda Vamos trazer bastante anzol Que aí dá pra gente fazer uma brincadeira Dá pra brincar legal É isso aí, galera, ó Mais uma O frito, ó Será que tem peixe? Rapaz, tu é doido É, rapaz É, rapaz Uma peixada boa aí, ó Vamos não brincar não, hein? Vamos lá buscar outro, ó Lá no mesmo lugar, ó Ih, agora vai ver o verdeiro Vai lá fora da água É, pessoal Que fartura, hein? Deus abençoou mais uma vez a pescaria Beleza? Vai vendo aí, ó É, mais de quatro aqui de peixe Entendeu? Realmente esse peixe vai ser doido Para as pessoas que precisam, né? O rapaz vai estar levando Que na semana passada ele levou E hoje vai estar levando de novo Vamos levar também Para o pessoal que está necessitado A gente faz essa benção Para as pessoas O Senhor abençoa a gente De pegar esses peixes E nós vamos abençoar Por isso que não estamos consumindo É, coisa muito boa E agradeço também Meu amigo André Porque se não fosse ele trazer A gente no pesqueiro Nós não teríamos essa experiência E outro detalhe Traga bastante anzol E bastante chumbo Que tem agarrador Mas a diversão é garantida Fera do Mar e de Ney Você pode ter certeza Show de bola Fartura, né, cara? Pensa a Deus, hein? Então, pessoal Para quem está Para quem está precisando A gente vai Para quem está precisando Eu concordo com ele Porque ele veio aqui Na semana passada Deu peixe para muita gente Dividiu Beleza? Aqueles peixes eu não levei Dei tudo para ele E Deus agradece É um bem que nós estamos fazendo Entendeu? É um bem que nós estamos fazendo Muitas vezes eu venho a gente Vem pescar Solta o peixe Não tem ninguém para dar Eu solto Você acompanha meus vídeos direto Soltando peixe Entendeu? E a vida é essa aí, cara A vida é essa aí Quem segue, quem ajuda Deus está em grupo, né? Show de bola Então, é isso aí Então, é isso aí Eu queria mandar um abraço Para minha esposa Alessandra Para Mariana Minha filha E para meu irmão João Batista Eu falei com ele Que eu vou trazer ele Mas ele tem que melhorar um pouco Eu vou trazer ele E sabe o que é que eu estou falando Ele vai vir pescar E vai ter a mesma experiência Que a gente teve E encher o barco de peixe E se divertir Amém? É isso aí, pessoal Deixar você tudo com Deus Se você quiser deixar uma palavrinha De Deus também A pessoa também agradece Por estar no canal assistindo, né? Muita gente precisa de oração Muita gente passa um aperto De casa Não sabe nem o que faz, né? Então, a gente só tem que agradecer a Deus Então, se você quiser deixar uma palavrinha De Deus ir para todo mundo Está ouvindo agora Fica à vontade Nós falamos O senhor tem falado Que tem deixado pessoas Tem chamado pessoas Para trabalhar no reino Que a seifa é grande Só que os trabalhadores são pequenos Então, que a gente tem que Falar da palavra do senhor E passar para as pessoas A alegria Que a gente se vira um Deus vivo Que tudo pode E que tudo nos fortalece Amém, meus irmãos? Amém Deus abençoa E até a próxima Se Deus permitir Desculpa com uma coisa E a péssica de Eliud foi isso aí Valeu, um abraço Um abraço A nossa pesca era de hoje E vai ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até a próxima É o fera do mar E até a próxima